Sete títulos da Lerviris que na BDA! É! É! Porra! Chulé, vai se fuder! Quer dar o amor do seu nome, mas grito do que é você! Bem, 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 eu tô sereno! Sou nunca japonês porque tem um pau pequeno! Se achar o mundo vai dentro do outro, o fulgado acaba o forró! Facilão! Acaba mesmo, olha esse bundão! Como eu tô te dizendo, eu falo dessa bunda que sou eu que tô comendo! Falam que meu pau pequeno, isso não é verdade! E se tá pequeno é porque você engoliu uma é doida! Mas eu vou engolir tudo! Se eu engolir o seu pau, você vai engolir também! Aplausos! 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 Mas calma aí, eu entendi uma puta de São da favela! O Jure não falou que ele tá comendo era, agora ela tá me procurando, me disaponta! Ele tá procurando eu, pois você não tá dando conta O Júlio tá me pegando Isso é verdade, eu tô improvisando Sabe por que ele me pega? É perda de tempo Junto com a putarinha, o rei do entretenimento Você tá nervoso? Tudo bem, eu te mando pra lá Guarda sua raivinha quando tiver na minha cama Esse cara perdeu fã e só liga pra aparência É tipo astrologia, mas esse cara palimensa Na minha história esse cara não tem ciência É para o que eu não tenho ciência Porque esse cara ele não tem competência Quando eu tô aqui em teologia Sua história é uma minimetragem, a minha é uma trilogia Pode janela, vou dos poeta no chão Não, não, meu nome de show, minha rima que preste Você é Rio de Janeiro, aqui o calor do Nordeste Na matemática eu tenho uma fórmula de básica E a prática é a forma de te tirar sua médica Eu vou chegar pesado, tava a geografia Nesse momento você sabe que o Vitor é cria E a tua vida eu não preservo Já é o que eu tenho relevo Não erra, pois eu não relevo Matemática lembra a história, eu tô de caô Eu tô aqui na rua e foi a rua que me ensinou Esse cara vai perder aqui na batida E se a vida é uma escola vai se trocar na saída De lado de dia, de tarde e de noite Ela tá gritando que ela é uma rainha Eu olho na sua cara, eu enxergo o povo na corte Ei, essa é uma parada Onde tá ligado de merro e não é verdadeira É do Grajaú e escuta que miolo Mano, eu sou de barulho e escuto a favor Eu sou de barulho e escuto a pedra E eu sou de barulho e escuto a pedra E você não é nada E eu sou de barulho e escuto a pedra Tá suave? Então eu vou responder aqui no papel Sem a panela, eu não sou nada E não fiquem a você se eu desisto, já morreram Esse é o malu, você é cabaço O povo da corte é você, eu amassei esse palhaço Amassei esse palhaço, torranho alegre e do lado um cabaço Eu sou o Bob Esponja, apresentado em chega Trostando a maluco, se morrendo de engenhar Sou de dia zeta, é louco a dexela Porque tá louco de pedra, falou do Samuel, a Levis, que impressão Eu vou te amassar, ninguém precisa de patrão Eu tô louco de pedra, que você não ocorre a festa, vem Sua rima é de segunda, fama não é devilzinho Eu não quero morrer na minha bunda Se eu não tiver, eu quero um teu rima, porra, alívio essa prazer Falando na minha bunda, quantos notaram que sua mente é imunda Eu falo na minha bunda, porque tem R.E.B. Essa bunda tem muito mais títulos do que você A B.E.B. A B.E.B. A B.E.B. A B.E.B. Uma bomba é no tiqui-pau-tiqui-gona, acabou A sua bomba também passa Igual tu falou, ele acertou na parte Não era pra ter trazido o irmão do Black Panther Não gostou, vai tomar no cu Agora rima aí, deito do Grajaú Agora eu vou falar bagulho, meu pastor aqui não se esqueça Cê não aguenta no palco, na rima e não aguenta na pata É amor, eu não bate-cabeça Agora mano, não te mereça Por isso mesmo que eu vou te batendo Meu mano, não importa o que aconteça Ele falou até do bate-cabeça Duta, vai se fuder Isso daqui é GRC Só que o Yogi é cria da UBC Então eu mandei ele falar até do azul Mas agora na batalha eu vou dar um papo pra tu Mas não está de azul, faz ele improvisado Cê tá no prejuízo, amarelou pro teu lado Não, a melhor da liberdade Por isso eu vou rima, não mostro minha capacidade Ele é UBC, vem comigo comunidade Porque Emmanuel é o único bosta da cidade Ei, bate cabeça ladrão Bate cabeça ladrão Pois hoje eu vou decolar Vou bater duas cabeças no chão É diferente, eu faço na enquete Vocês tem maior tamanho Perdendo pra esparpete É, só pra me engano É uma pena que essa porra tem vida real Isso não é desenho Os dois tão de azul E eles ramelou É uma pena que o final da tia acabou Só que não tá de besteira Porque não é sinal da tia Mas minha rima é sem fronteira Eu não sou bosta da cidade É sem estresse e UBC Eu sou o único trago que você conhece O único não é Porque minha rima, ela é mais transmissora Sabe por quê? Aqui eu não paro Eu sou um mano escuro Mas você vai perder pra mim, é claro Então, mano Eles dois não saem vindo Sabe por quê? Hip Hop é meu incentivo Você foi do inferno para o céu E se é operadora, chora não Viva do meu nextel Viva do seu nextel Então pode pipar Porque tu já passou E nós vai te matar Mas fecha nessa porra No clare no escuro Passou uma tempão e você ainda não tá maduro Porque, com certeza Hoje você rabelou Falou de operadora Então demorou Falou de celular, a rima é feia Pode ligar, cobrar Porque você tá sem crédito Pra plateia Oh, 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 oh Tony, eu vou puxar seu orelhão Cê sabe muito bem Agora eu causo sim Diz que é 90, 90 Pra tentar ganhar dinheiro E com 90, 90 Pra tentar ganhar 90 eu já parti Nelly, eu vou matar 90, 90 Vocês dois têm uma coisa igual Que você e 90 Perdem a final do mês final Vai perder a batalha E tá chorando logo cedo Então nessa batalha Eu vou evoluir Ai, preto Cê tomou uma surra pro Yogi Cê vai perder pra dupla Levinsky e Yogi Um salve pros ilusão Vem me dar um abraço aqui Esse cara tá carente Abraçando o negão Você tá de azul Essa é a cor do seu Toma cuidado nessas Pra não encontrar o ladrão Ei, ei, ei Pro ladrão Mas eu mando se esfuder Seu filho dele A cadeira de roda Sobrou pra você Ei, ei, ei Tão calma na mic Falando Mas sabe que eu sou verdadeiro Vou batendo nessa mina Porque aqui eu tô por inteiro Quer falar de rainha Cê tá de ladainha Eu sou o azar É que eu fiz dupla Com uma rainha primeiro Então, mano Hoje você já vai apanhar Sabe por que na batalha Agora eu vou matar Cê sabe que cê tá de ladainha Agora nessa batalha Não ganha folhinha Tô estilo próprio Sou de favela Ai, eu gui De flowzinho de merda Isso não é hip hop Vibrando, sobe no palco Ensino que é fonte de trote Ele é uma rainha Rainha do rio Porto de janeiro Sou a rainha no Brasil Ele é uma rainha no Brasil Sabe que agora Seu carinhão Tô me sumiu Tô me arranhando o compromisso Olha, bicho Você nunca vai ter tudo isso Então, a devilzinha Vou te mostrar a bunda Sem essa sábado De domingo e até segunda Mas ela nunca vai ter rima E desempenho Não vai ter a caminhada E eu sinto o que eu tenho E o que eu acho que eu queria Vindo da sua parte Despera-se minha putaria Que é uma arte Sendo que agora não tem like Sendo que ele falou do lado É uma batada do Big Mike Não for Quando eles viram essa batalha Eu falo da minha bunda Porque aqui não tem falha Sabe por que eu falo? Porque eu vou além Porque a gente pode falar Daquilo que tem Essa trajetória Daquilo que tem Por isso que você não fala de história Isso que me diz Soltar porra de Janeiro E falar que perdeu para Levítico Fala do ladrão Eu tô aqui no banco Eu vou ganhar então Calma, chocolate branco Calma, chocolate branco Calma, chocolate branco também Na verdade você não é minto Quem me achar bonita Levanta a mão e dá um grito Eu não tenho autoestima Sou um cara escroto Grita aí quem acha que o Xulio é horroroso Vamos em 3, 2, 1 2, 1, 2, 1 Na favela pro mundo Então muita fé A fé é só em Deus Me arme na minha de fé Ela tá comigo Dentro do carro Já faz um tempo Que eu não ando mais a pé O nego pisa em um poste Muita fé O carro é um carro forte Muita fé Olha só Muita fé